Nesse vídeo eu vou estar jogando aquele jogo que tá todo mundo jogando, né, todo mundo tá trazendo agora, que é um jogo lá de roleta russa, meu nobre, que você tem habilidades lá que você pode pegar e jogar, e cara, simbora, meu nobre, simbora, então vamos lá, né, tem a versão pra celular também, tá, que ela é um pouquinho mais ruinzinha, digamos assim de passagem, né, não é que nem o computador, mas, né, é um jogo até que legal, né, e eu já tô aqui, tá, e já estamos achando esse bicho feio, horroroso aí, que vocês estão vendo, e simbora, né, vamos ver quais habilidades que é, é, uma algema, uma lupa e dois canivete, tá, ele vai recarregar as balas ali, e bom, pra quem não sabe desse jogo, cara, tem balas aqui que são verdadeiras e balas que são falsas, no caso são cinco verdadeiras e três falsas, então simbora, meu nobre, já vamos pegar, beleza, ele já tá colocando ali a tua, caraca, mano, só algema, mano, tá, já vamos quebrar essa lupa aqui de boas, vamos lá, quebrei a lupa, vamos ver, e é verdadeira, é verdadeira, é verdadeira, tá, agora a gente vai pegar, vai algemar ele, agora que a gente sabe que é verdadeira, eu vou pegar e vou dar um tiro de cano cerrado, que vai dar dois de dano, então eu vou pegar e vou usar o canivete, né, aliás, eu acho que é uma serrinha, né, porque canivete não faz isso daí, né, meu nobre, então simbora, Oh, acabou-se, moleque, ae, ó a cara dele, já tá feia já, ó, coisa horrorosa, tá, e cara, eu sou maluco, eu vou tentar a sorte de novo, então simbora, mais um canivete, beleza, vamos encerrar esse cano, e vamos lá, né, meu nobre, tá, e foi, boa, 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 já foi duas balas que foram verdadeiras, tá, duas balas foram verdadeiras, tá, Tem três balas que são falsas, tá, e três balas que são verdadeiras, agora tá três a três, tá, então simbora, ele me algemou, óbvio, só tem algema, né, ele vai tentar em si mesmo, e ele se matou, nossa, cara, mano, primeira partidinha, a gente já consegue ganhar, tevemos um acerto de 100%, usamos os quatro objetivos, e conseguimos, cara, 102 mil, nossa, quem dera se desse pra ganhar mesmo, hein, Ai, tá louco, vambora pra mais uma partida, aproveita, cara, e já deixa seu like, tá, deixa seu like, se inscreve no canal, se não, meu amigo, eu vou ter que usar a goliosa, ó, então eu acho que você não vai querer esse encontro, vamos lá, vamos pegar mais habilidades e simbora, né, vou pegar aqui que eu acho que vai ficar melhor aqui, ó, tá, dessa vez eu peguei uma maçã, não deu ali pra ver, tá, quatro, quatro, então é quatro verdadeiras, quatro não é, ou seja, 50% de chance, né, Vamos lá, eu tenho uma maçã, duas lupas e uma algema, ele tem duas lupas e duas algemas, tá, vamos, vamos começar a vendo, fazendo com uma lupa, vamos ver o que que vai dar, é verdadeira, tá, ótimo, então vamos pegar, vamos algemar ele, beleza, tá, algemei ele, agora vamos pegar e vamos atirar nele, né, porque já é verdadeira, ok, tá, agora já foi uma verdadeira, tem três agora verdadeiras e quatro falsas, Eu vou tentar em mim, será, eu não quero usar essa lupa, ah, vai, vai nele, vai, ai, não era, viu, daria certo se eu usasse em mim, cara, daria, viu, daria certo se eu usasse em mim, tá, ele tá usando a lupa, vamos ver o que que ele vai fazer, ok, se ele pegar meu gemo ou algo do tipo, é, eu acho que essa bala é verdadeira, é, eu acho que é verdadeira, vamos ver, não é verdadeira, muito bom, tá, beleza, Beleza, ele ainda tem mais uma lupa que ele vai pegar e vai usar, e é, tá, eu, tá, não é, tá, já foi duas falsas e duas verdadeiras, beleza, né, no caso, uma, uma verdadeira só, né, tá, nossa, caraca, mano, agora só tem mais uma falsa e o resto tudo vai ser verdadeira, bota, nossa, bota a boca, beleza, 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 Agora a gente tem que saber qual é a que, ah, que não é verdadeira, mano, já vou pegar e já vou começar a usar da lupa pra ver se é a falsa, entendeu, vamos lá, não, é verdadeira, beleza, então já vamos pegar e já vamos dar uma na fuça dele, boa, beleza, hehehehe, simbora, tá, já usamos ali, ele vai pegar e vai utilizar em mim e, é, foi, essa daí foi, tá, vamos ali, beleza, Já vou aí as caixinhas ali, vamos ver mais habilidadezinha, gema, canivete e latinha, a latinha, cara, quando você bebe ela, você pode descartar uma bala, tá, agora são 4x4, tá, 4 balas verdadeiras e 4 balas falsas, vamos ver o que ele vai fazer, tá recarregando, de boa, e, cara, eu vou começar usando uma latinha, tá, tomando aquela cervejinha marota, beleza, e descartei uma bala falsa, beleza, já vamos botar ele pra algemar, tranquilo, Já tá algemado, agora vamos pegar e vamos usar o canivete, né, e vamos ver se a gente tem sorte ou se a gente não tem, e, simbora, mas antes, cara, deixa seu like e se inscreve no canal Boa, moleque, boa, mano, top, top, já segunda vitória, segunda vitória, meu nobre, em cima do Adidas 7, meu nobre, com uma chance de 75% de acerto, tamo bom, tamo bom, vamos embora pra terceira rodada, Porque, cara, tamo só começando, tamo só começando, simbora, aproveita e deixa o like, hein, se não deixar like, tu vai ver, hein, vou pegar meu pente aqui, ó, vamos ver, ó, já tem ele ali, vamos lá, vamos ver qual é a sua habilidade, canivete, por favor, canivete, boa, canivete, tá, uma lupa, uma ação, ah, é, deu um de cada, né, só faltou a latinha, tá, agora é 4x4 também, tá, caiu, Primeira bala é verdadeira, então já vamos pegar, já vamos serrar esse cano, pra ela ficar de cano, é, cano serrado, dar o dobro de dano, já vamos pegar, vamos acorrentar ele, né, deixar ele acorrentadaço, e já vamos meter uma, já vamos, já vamos, já vamos meter uma, duas de vida, beleza, olha a cara dele como já tá estraçalhado, O ruim é que ele tem duas lupas, duas lupas e uma coisa, tá, já foi uma bala, uma bala, já foi, tá, eu acho, assim, eu acho que ela é verdadeira, o problema é que eu posso tomar 3 de dano, ou seja, 4, né, se eu atacar em mim, vamos, ah, não deu, 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 deu certo, deu certo, tá, agora eu vou atacar ele, Boa, moleque, caraca, mano, aqui a sorte tá do lado do papai, mano, aí ele sim, hein, vamos lá, tá, beleza, já tamo, já tamo coisando aqui, tá, tá, viu, se ele encerrar o cano, é porque é verdade, se ele me algeimar e encerrar o cano, é porque é verdade, é verdade, é uma bala de verdade, eu acho, vamos ver, é verdade, vamos lá, vamos lá, pega a faquinha, vambora, Oh, acho meio paranóico isso, né, do cara usar um desequilibrador e o cara acordar, né, mas ok, né, tá, tô algemado, e sim, bora, quebrou a lupa, viu ali, vamos ver, se ele apontar pra mim, ele é, então, não sei, só sei que na próxima rodada, se vier um canivete ou duas lupas, eu consigo ganhar, vamos ver, tá, beleza, Tá, tá falando que nós dois estamos com duas vidas, etc, então, vambora, meu nobre, vambora, tá, dá pra mim comer uma maçã, vamos comer, né, pega aquela maçãzinha marota, é melhor do que cigarro, como, diga-se de passagem, no computador é cigarro, e aqui é coisa, né, tá, vamos pegar e vamos, eu não sei se é a última bala, mas vamos pegar e vamos atirar nele, e não é, então, deixa pra lá, agora ele vai pegar, vai causar em mim, e é de verdade, Não era de verdade, caraca, eu já tô me perdido nas contas, já, eu acho que, eu acho que não tem mais nenhuma bala verdadeira, deixa eu ver, é, não tem, eu acho que não tem mais bala verdadeira, o que? É, não tinha, mano, então, meu amigo, três lata, três lata, vamos ver, tá, agora é cinco verdade, né, e três de falsas, então, sim, bora, mano, vamos lá, três, Vamos lá, cinco de verdade e três falsas, ele já vai começar usando a lupa, ai, ele, ah, mano, já vai comer uma maçãzinha pra recuperar a vida, tá, ele usou canivete, se ele usar o canivete, cara, eu posso tá muito lascado, ele usou canivete, então isso significa que a bala é de verdade, ele vai me dar um tiro, vai me tirar dois de vida, e aí, se ele me der um tiro de novo, e for verdade, eu vou pegar e vou acabar morrendo, vamos lá, Beleza, o cano voltou, e, é a última, é a última, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai, não, agora ele vai, agora ele vai, ah, não deu, e, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, se você gostou, tá, E tá chegando um monte de jogos de terror que eu vou trazer aqui pro canal, beleza, e, então, é melhor tu se inscrever, se não, meu amigo, eu não quero usar essa belezinha aqui, ó, ó, que é da Tramontina ainda, então, ó, se inscreve no canal pra não perder os novos vídeos, embora, foi!